Música Aqui meu amigo, vê de novo esse filme aqui, ó, Concalipse não Afinal, que filme chegou hoje, hein? Aaaaaaah! Caramba, qual é o seu nome? Matheus Balconista Música 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 Cheiro ruim, né? Vai ajudar você, tá vendo? Tá vendo aqui? Ó, se não resolver isso aqui até semana que vem, essa locadora vai virar uma piscina, hein? Escuta o que eu tô te dizendo, hein? Vocês não querem mais o Nelson Pereira daqui Música Mudou radicalmente dessa vez Cadê os pirata? Carotão Para de me enrolar Entrega porque eu tô perdendo a paciência E quando eu perco a paciência, meu amigo Eu mando pro saco Não saco o lembro No saco não Eu vou pagar trinta reais Pra você levar filme do pandanje pra casa Flamengo Você está funcionando forgive beijo Trufo, Trufo, po fô. Você tá me ouvindo? Você me ouve direito? Se me ouve agora, eu vou falar uma vez só. Você volta aqui com 34 reais no bolso pra me pagar. Eu não entendo inglês, eu falo inglês britânico, meu amigo, do Reino Unido, meu amigo, tu tá falando comigo, meu amigo, é isso que é o teu problema? She does teach torches to burn bright sins to hang upon the cheek of night as a rich jewel, as an Ethiopis, eia, guilty rich for use for earth to die, ok? Give me that video, video, DVD, book. Pelo amor de Deus, que isso, segura o Darth Vader, segura o Darth Vader, se apoia no lado negro da força e vai. Upa, que pariu?